Eu confesso, já estou cansado de ser enganado, ou tanto se esmuda. Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo. Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência. Fala um tanto sem nada de novo, e leva o povo à grande valência. Não aborde os teus ideais, no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborde os teus ideais, no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Os camuflados de samaritanos, nos estão levando à fatalidade. Ignorando o loucausto da fome, tirando do homem a prioridade. O operário do louco é expoente, e a parte é sedente, não lhe é revertida. Se aderirmos aos jogos políticos, seremos índicos da massa valida. Não aborde os teus ideais, no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborde os teus ideais, no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. E a liberdade não é utopia. Nosso Brasil.